Este áudio, do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, é do julgamento do caso Richthofen. Uma das únicas gravações em que Andrés aparece falando. Logo no começo da conversa, o promotor Roberto Tardelli pergunta sobre a formação de Andrés. Perceba como ele era estudioso. Estudo, faço farmácia e faço estágio também. Já estou com outra coisa também ou não? Prestei. Para medicina. Medicina, você passou em medicina? Passei. Andrés, no julgamento, já com 19 anos, falava da educação que recebeu dos pais. Na época, pediu para que a irmã e os cravinhos fossem retirados do plenário. Era comum ouvir palavrões na casa? Não. Ouvi isso, mas não era comum. E até não gostavam que a gente falasse. Já naquela época, ele respondia ao juiz dizendo que a irmã o ofereceu drogas no dia do crime, quando Andrés tinha 15 anos. E quem serviu a maconha para o senhor? Ela que deu o cigarro? Ela? Desde que os pais foram assassinados, Andrés foi morar com um tio. O mesmo que teria ido também ao hospital para entender o caso e dar apoio ao irmão de Suzane. Em 2015, Andrés publicou uma carta, entregue a um repórter da rádio Estadão. Ele já havia, na época, se formado em farmácia. Era doutor em química e professor da faculdade. No texto, endereçado a um promotor, ele falava de uma denúncia contra Manfred. Mostrava que nunca se esqueceu do caso e ainda brigava pela reputação dos pais. Andrés Albert von Richthofen. Estou aqui com o Sérgio Quintela e ele vai publicar uma carta minha que ele se comprometeu a não adulterar e publicar na íntegra. Na carta, Andrés dizia que o trabalho do procurador foi excelente em condenar Suzane e os irmãos Cravinhos. E segue. Entendo que a sua raiva contra esses assassinos seja imensa e muita da sociedade compartilha deste sentimento. Eu também. É nojento. O menino, que chorava no velório dos pais, aterrorizado ao saber que a irmã tinha tirado e acabado com o que ele tinha de mais precioso. Tanto que até hoje, ele carregava o brasão da família. São seis da manhã de terça-feira. O irmão de Suzane aparece correndo pela rua e vai direto para a grade de uma casa. Ele tenta pular pela primeira vez. Parece machucar o braço. Cai, mas faz uma segunda tentativa e consegue invadir o quintal. As imagens estão distantes, mas Andrés parece até correr em direção à porta da residência. O vigilante da rua diz que os moradores perceberam que ele entrou no jardim. Chamaram a polícia, mas ao perceber que Andrés estava desorientado, até tentaram ajudar. Provavelmente, eu acho que ele queria um lugar assim para se esconder, ficar por ali. Aí o morador veio até aqui, falou com ele, perguntou o que ele estava fazendo. Aí ele respondeu, não falava nada com nada. Foi assim que Andrés, 15 anos depois do assassinato dos pais cometido pela irmã, foi encontrado. O garoto de família rica, que abraçava a irmã assassina sem saber, no enterro de Manfredi Marísia, se transformou neste rapaz. Encontrado com as roupas rasgadas, sujo e, aparentemente, segundo a polícia, sob efeito de algum entorpecente, porque estava com os olhos vidrados, oscilando entre momentos de lucidez e paranoia, como ele mesmo disse. Essa é a câmera que flagrou a cena da Tena. Nós estamos na zona sul de São Paulo, muito perto da Avenida Washington Luiz e também da Vicente Raul. E essa daqui que o Anderson Silva mostra é a casa que foi invadida pelo irmão de Suzane Von Richthofen. No detalhe, dá para a gente ver que aqui tem algumas lanças, que inclusive estão tortas. Foi justamente por aqui que ele pulou. E quando chegou ao hospital, estava machucado, com as pernas machucadas, por conta dessas lanças. A polícia veio até aqui, pegou ele no flagrante pulando o muro e ninguém sabia de quem se tratava. Quando pediram os documentos, descobriram que era o irmão de Suzane. Ele disse que a casa era do tio, que estaria vazia. Mas aqui dentro, tinha uma família. Pelo interfone, conversamos com os donos da casa. Eles não quiseram gravar entrevista e confirmaram que a residência não pertence à família. Muitos aqui se lembram do rosto do menino Richthofen, irmão de Suzane, estampado em capas de jornais e em programas de TV em 2002. Ele tinha 15 anos quando a polícia descobriu que a irmã assassinou os pais dentro de casa. Nunca falou com repórteres e sempre teve a vida longe dos jornais. Agora, aparece com uma outra face, de alguém que parece não ter superado o que aconteceu. Infelizmente, é uma degradação do ser humano. Vem de uma família de classe média alta, a gente não imagina que aconteça. Obrigada. Obrigada. Obrigada.